Para melhorar o atendimento em emergências de hospitais da rede pública e ampliar a atenção a pacientes que podem se recuperar em casa, como no caso de um bebê que nasceu com baixo peso e só precisa do cuidado de um nutricionista, o governo federal lançou hoje dois programas, o Melhor em Casa e o SOS Emergências. No Palácio do Planalto, a presidenta Dilma disse que é possível criar um novo padrão de qualidade no atendimento às pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SOS Emergências vai acompanhar de perto as emergências de hospitais que atendem pelo SUS e são referências em atendimento de regiões metropolitanas. O governo federal quer qualificar a gestão hospitalar, ampliar o acesso aos pacientes, além de promover o atendimento mais rápido nos prontos-socorros. Até 2014, o programa vai chegar a 40 hospitais brasileiros, mas já começa a partir de agora em 11 instituições de saúde de nove capitais. O Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, Ceará. Hospital da Restauração, em Recife, Pernambuco. Hospital Estadual Roberto Santos, em Salvador, Bahia. Hospital de Urgências, em Goiânia, Goiás. Hospital de Base de Brasília, no Distrito Federal. Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Santa Casa e Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Hospital Miguel Couto e Hospital Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro. Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cada hospital vai receber anualmente 3 milhões e 600 mil reais do Ministério da Saúde. Ao todo, serão destinados cerca de 39 milhões de reais por ano, para qualificar os serviços prestados nas emergências. Nós sabemos que nós estamos escolhendo entrar na arena, no dia mais difícil da arena. Nós juntos estamos escolhendo domar o touro à unha, domar o atendimento no Sistema Único de Saúde. Essa é a ação que nós estamos definindo com o SOS Emergências. O SOS Emergências, lançado aqui no Palácio do Planalto, deve funcionar, articulado com a Rede Saúde toda hora, coordenado pelo Ministério da Saúde. Os trabalhos são executados em parceria com secretarias municipais e estaduais de saúde. Estaremos, a partir de agora, no rumo certo. Com essa integração, com essa disponibilização de mais recursos e com essa melhor organização da rede. Pensando em oferecer um atendimento mais humanizado e com acolhimento ao paciente do SUS, que não precisa ficar internado, o Ministério da Saúde vai oferecer assistência domiciliar. O Melhor em Casa, o outro programa lançado hoje pelo governo federal, vai ajudar a desocupar leitos hospitalares. Médicos e enfermeiros é que irão até a residência do paciente. E, se necessário, serão instalados equipamentos de saúde sem custo para a família. Até 2014, o programa vai contar com mil equipes de atenção domiciliar e outras 400 de apoio em todo o país. O investimento previsto soma um bilhão de reais. Nós devemos ter a coragem e a humildade de admitir que parte dos problemas podem ser resolvidos. Parte pode ser resolvida. Parte dos problemas. Com o que já temos. É óbvio que precisamos mais. Ninguém faz um sistema de saúde para 100 milhões de pessoas sem recursos financeiros. Mas, com o que já temos, nós podemos fazer mais. E isso depende fortemente de nós. Ao lançar os programas Melhor em Casa e SOS Emergências, a presidenta Dilma também enfatizou a importância de valorizar o profissional de saúde que atua em áreas prioritárias para o SUS. Vamos contratar mais médicos, dando especial atenção para as áreas de atendimento prioritário e para as regiões mais remotas. Por exemplo, os médicos recém-formados que trabalharem em áreas de pobreza terão vantagens para quitar se tiverem o seu crédito estudantil. Daremos até 20% de pontuação adicional nas provas de residência para os profissionais que atuarem em áreas prioritárias. No lançamento dos dois programas, os ministros da Saúde de Minas e Energia assinaram uma portaria que determina a isenção do pagamento de tarifa de energia elétrica para pessoas em tratamento médico que mantêm em casa equipamentos de saúde e estão inscritas no cadastro único do governo federal.